Olá, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo de como é que nós podemos pegar algumas mecânicas de jogos e depois usá-las para construir os nossos próprios jogos ou as nossas dinâmicas em que usamos esses exemplos para demonstrar e simular coisas, nomeadamente para aulas, para formações, para aprendizagens ou até para criar produtos finais, trabalhos, ou seja, trabalho real, coisas que estão relacionadas com os nossos objetivos profissionais. Hoje vou falar de mecânicas de jogos ou de uma mecânica em particular com o exemplo de um jogo concreto que nos ensina a compreender e a planear como é que se trata ou como é que se faz a alocação de equipamentos. Isto é uma coisa muito comum na área da produção industrial, especialmente na indústria da construção, em que nós temos equipamentos, por exemplo, máquinas escavadoras, essas coisas todas, gruas, tudo isso, que têm de estar alocadas a certos trabalhos durante determinado tempo, sem se gastarem, ou seja, depois daquele período de tempo elas voltam a estar disponíveis e isto tem um modo muito próprio de gerir. Não é como gerir um material, um recurso físico que se gasta no produto que se faz, não. Então, isto é o equipamento que está a fazer algo, que depois dá o produto, mas depois ele pode ser usado para fazer outra coisa. Portanto, e vamos ver isso através da mecânica das rodas aqui do barragem. Vamos ver então como é que é isso na prática. Então, de um modo muito simplificado, temos aqui a representação da roda de produção, aqui do barragem. Isto são projetos e isto são recursos. Isto são escavadoras e isto são betoneiras. Ou seja, escavar terra e produzir estruturas em betão armado. Vamos simplificar assim. Claro que precisávamos de mais equipamentos, mas estes dois são suficientes para demonstrar aqui aquilo que está aqui em causa. Por exemplo, como é que isto funciona? Eu queria fazer uma fábrica. E então coloco aqui, simboliza a minha fábrica e a minha fábrica vai gastar, por exemplo, uma escavadora e duas betoneiras. E comecei a produção. Se eu quiser fazer mais coisas, já não posso fazer fábricas. Teria que ter mais projetos. Portanto, também representa aqui a disponibilidade de projetos. Mas, por exemplo, eu queria fazer agora uma vivenda. E esta vivenda não precisava de escavação. Era só aqui algum botão armado. Depois, queria fazer aqui uma base para uma barragem. Esta sim, precisava de mais escavação. E depois, queria fazer, por exemplo, aqui umas condutas. No entanto, para fazer as condutas, precisava de escavadoras e já não tenho. O que é que vai ter que acontecer? Eu vou ter que esperar que o tempo vá passando, vá passando, vá passando, até esta obra estar concluída, esta fábrica, que me vai novamente libertar as betoneiras que eu tinha e as escavadoras. E então vou ver, para esta conduta, preciso de escavadoras quantas? Por exemplo, imaginem que seriam duas. Não dava, só tenho uma. Tinha que esperar novamente que este projeto tivesse completado, completo. Neste caso, também não dava escavadoras, não tinham disponíveis. E então, só quando eu acabasse este, é que ia ter novamente escavadoras suficientes para fazer, por exemplo, condutas que precisavam de escavação. O que é que eu podia fazer? Comprar mais equipamento para alocar. No entanto, quando os projetos estão acabados, o equipamento vai ficar todo disponível. Portanto, há aqui uma necessidade de gerir o equipamento em funcionamento, para depois, quando chegar a altura que os projetos estiverem todos concluídos, eles não ficarem parados aqui sem fazer nada. E aqui está uma breve introdução à gestão de equipamentos de produção, seja do que for. Fica então aqui mais um exemplo de como é que podemos pegar num jogo, pegar em algumas das suas mecânicas e mecanismos, e inspirar-nos a compreender um fenómeno, ou usar essas próprias mecanismas para criar as nossas próprias criações, que ajudam a compreender o fenómeno de um modo mais focado e direcionado para aquilo que são os nossos objetivos. Portanto, isto é fácil de replicar e de perceber até que ponto é que isto depois pode ser adaptado também para os objetivos de simulação de equipamentos, que são aquelas coisas que as empresas e tudo o que são projetos querem ter, querem ter sempre a trabalhar no máximo potencial, sempre sem desperdícios, sem ter que ter equipamentos a mais ou a menos, ou seja, a menos, não querem ter a menos porque querem fazer os projetos que estão a planear fazer, e também não querem ter a mais para quando acabarem os projetos ficarem com os equipamentos que têm também custos na realidade. Portanto, fica aqui um exemplo de como é que isto tem uma relação muito direta com a realidade, com o planeamento e gestão de equipamentos, e digo isto por experiência própria, porque foi uma área em que eu já trabalhei diretamente. Então vá, adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho